Hoje é 3 de outubro de 2023, são 15 horas e 45 minutos. Sou veterano do Exército, ESA-62, meu nome de Guerra Lisboa, tenho 80 anos de idade, sou escritor e analista político. Meus caros veteranos e reservistas das Forças Armadas, vivemos hoje uma situação semelhante a 1964, quando tropas brasileiras se mobilizaram para a guerra, umas contra as outras. Nessa época os generais comunistas não agiam nas sombras, visitavam os quartéis, tentavam justificar a implantação de uma república sindicalista. Advertiam os patriotas que qualquer reação contra isso seria considerada como traição, e todo traidor seria combatido. Jogavam assim, irmãos contra irmãos, na iminência de uma luta sangrenta. Eu estava lá, ouvindo indignado, e pensava, por que esse general ainda não está preso? Eu não podia fazer nada e talvez o meu comandante também não pudesse. Felizmente, um bravo general achou que a reação militar estava demorando muito, e resolveu agir por sua própria iniciativa. Mobilizou a sua divisão de exército e marchou contra os comunistas, com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e com a cobertura da base aérea de Belo Horizonte. Os comandos comunistas movimentaram tropas para conter o avanço mineiro, e a situação ficou tensa. Será que brasileiros vão atirar contra brasileiros? Aí começou a ação dos veteranos. Vários generais veteranos percorreram as unidades em marcha, e fizeram prevalecer a honra do juramento militar. Milhares de veteranos e reservistas se apresentaram voluntariamente nos quartéis para repelir o comunismo. Polícias militares de vários estados aderiram ao movimento patriótico, e entraram em ordem de combate em apoio às forças armadas. Enfim, o clamor do povo chegou aos quartéis. O comunismo foi vencido, e foi mantido a liberdade, a lei e a ordem no país. Prevaleceu a fraternidade e o espírito patriótico dos militares brasileiros. O sangue verde e amarelo jamais se voltará contra o Brasil. Destituíram os comandos comunistas, prenderam os traidores civis e militares, e ninguém jamais tomaria o poder à custa do sangue brasileiro. Estamos hoje diante de uma iminente guerra civil, e nossas tropas estão inertes, quando já deveriam estar em ordem de marcha. A ação dos veteranos é decisiva agora, como foi em 1964. Temos que manter as tropas unidas e dedicadas ao serviço da pátria. Generais comunistas do alto comando das forças armadas amotinaram-se e entregaram o poder aos comunistas, como em 1964, dependem da adesão das tropas. Até agora nenhum general ou coronel em posição de comando se manifestou contra a traição dos amotinados. Reina silêncio em todas as colunas. Sabemos que as tropas continuam fiéis à pátria e ao povo brasileiro, mas, como bons soldados, esperam pelos bons comandantes. Os militares patriotas de carreira de sargento a coronel estão apreensivos. Temem a receber as ordens que não vão cumprir se forem contra o seu juramento à bandeira. Os comandos são intimidados. Civis prendem militares da ativa, de alta patente, sem motivo e com a conivência do alto comando. Rasgaram o estatuto dos militares. As forças armadas são humilhadas por um ladrão com orgasmo ideológico. A dignidade militar foi ofendida. Perdeu-se a reverência e o respeito do povo pela farda brasileira. O povo considera todo militar como traidor e está perdendo as esperanças. Mas nós conhecemos o valor militar. Sabemos que o seu juramento ainda pulsa no seu peito varonil. Caros veteranos, qual é a nossa missão? Vamos nos reunir, acionar os clubes militares e as associações de veteranos e da reserva e vamos levar a nossa representação aos quartéis. Levar aos comandos o clamor do povo. Seremos o ego de ligação entre os comandos, os mensageiros da união, da harmonia e da fraternidade, o despertar da consciência do dever. Nosso argumento levará à visão da verdade. O alto comando atual é um antro de amotinados. Não tem legitimidade para exigir obediência hierárquica ou para o exercício do comando. é um comando formado por indivíduos perjuros, fruto de um falto juramento perante a bandeira nacional. A perfidia é o maior crime entre os militares. Reagir contra esses falsos comandos não é insurreição. destituir e prender amotinados não é rebelião. Não é rebelião. É dever. É moralização. É afirmação de dignidade. É limpeza. É segurança nacional. É exemplo para o futuro. Vamos cobrar posições e ligar os comandos. Vamos exigir a retomada da hierarquia e da disciplina. Onde está o braço forte? Onde está a mão amiga? Onde estão os bravos guardiões dos verdes mares de norte a sul? Onde estão os ícaros verde e amarelos com suas patrióticas asas que protegem o Brasil? Vamos honrar a memória de Caxias, de Tamandaré, de Santos Dumont e de Tiradentes, nossos heróicos patronos militares. Vamos lembrar aos militares que o seu amor à farda é a nossa esperança. nossa garantia de paz, a segurança e o futuro dos nossos filhos e netos, a tranquilidade e até o desenvolvimento da nação. É inadmissível que as forças armadas continuem a marchar sob o comando de traidores que se aliaram aos inimigos. É inadmissível que as nossas forças armadas se rendam sem luta a homens maus evados de uma ideologia funesta. Irmãos veteranos, irmãos da reserva, estamos em ordem de marcha. Vamos à luta com os nossos clubes e associações militares. A pátria não se salva por si mesma na omissão dos indecisos. A salvação do Brasil está na ação dos bravos. Vamos mostrar ao mundo que o Brasil será o que o povo brasileiro decidir que seja. Ponto final. Vamos à luta! Aislemãs do Brasil Amém Obrigado.